Me convidaram pra fazer Engenheiros do Havaí Road no Engenheiros do Havaí Em 2002, é Caí na estrada com Engenheiros Que é uma banda que não para, né? Toca mesmo, assim Toca tanto nas maiores casas de show, né? Tocava na época que era Engenheiros, né? Agora é o Humberto sozinho É uma religião É uma religião, né? Falavam muito Legião Urbana, Luiz Hermanos e Engenheiros do Havaí, né? Tinha um pouco dessa trinca, assim, né? Difícil comparar, eu acho, Luiz Hermanos com Engenheiros, né? Total, são épocas diferentes São épocas diferentes Mas eu, quando eu entrei no Engenheiros A gente viajava muito de ônibus, né? O Humberto, ele gosta de viajar de ônibus É estradeiro mesmo É estradeiro mesmo E quando a gente começou a viajar Que eu comecei a entender O que tinham me dito da religião mesmo, assim, né? De você chegar no interior de Minas Às quatro da manhã E tem fã na porta do hotel, assim Coisa que eu vi um pouco com a Cássia Porque a Cássia, ela tava num momento muito bom Mas todos os outros artistas que eu trabalhei Que a gente vai falar aqui também Eu nunca vi um assédio E uma devoção como Engenheiros É uma devoção como Engenheiros